A paixão Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente um adeus Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos Pra minha surdão Sabe como anda O meu coração Atrevido Dividido Inibido Esperando você Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você Vai fazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura Raiva e prazer Meu amor O que é que você fez? Com a minha cabeça? Hoje estou muito mais com saudade de te ouvir Pra sentir que rumo eu vou dar aos meus sentimentos Teu cheiro tá no ar pra me lembrar Que você não quis se ausentar Nem por um momento Sabe amor, hoje estou em defesa adiante ao sentimento Mas eu sinto o cheiro da flor do jambo que você mandou Através do vento, sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Deixo Meu amor Eu não quero invadir a tua intimidade Mas eu posso Deixo Deixo Esta emoção rasga minha alma como um furacão Deixo Pra fluir como as águas que brotam das rochas Sem explicação Ah, eu preciso saber Se estou preparada pra enlouquecer Eu sou única que ser Eu sou única que ser Eu sou única que ser Você dentro de mim Corre meu sangue, pulsa minhas veias Me parte em dois Você dentro de mim Tem a ousadia de me conhecer Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil foi ficando em mim Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil foi ficando em mim É assim O amor não se explica, ignora Não tem forte ou fraco, não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Deu um jeito Encosto no teu peito pra chorar Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras Você dentro de mim Você dentro de mim Não tem forte ou fraco, não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Quando ele chega em forma de paixão Não tem forte ou fraco, não tem sexo Quem é que eu posso te mentir se eu sou você Siga em paz Não tem forte pra quando acordar Não perder nenhum instante Não pense que irei me entregar A qualquer poema Sentar numa mesa com copo E me embriagar Se um dia eu tiver que fazer Por certo não será por você Será por prazer De um dia querer me entregar E quando me vires passar Nos teus pensamentos Apague depressa a lembrança Só se tu concluis Verdades que irão te mostrar Que nada mais resta a fazer E eu a dizer Não será por você Siga em paz Por caminhos separados Viu? Não importa qual dos dois partiu Pra curar esta ferida Desiguais Como as juras que trocamos Tá? Como o amante sempre a reclamar De uma noite mal dormida De uma noite mal dormida Que nada mais resta a fazer E eu a dizer Não será por você Siga em paz De uma noite mal dormida Que nada mais resta a fazer Que nada mais resta a fazer E eu a dizer Que nada mais resta a fazer Me embala na rede A essa areia Vou deitar Sabia cantando Saputi maduro Saborear Jambo maravilha Pedra sabão Vou deslizar Vou correr nos campos Livres onde as flores Cobrem um pomar Tambaú 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 Chora a saudade Chora a pior Ai céu azul Quem nunca viu Fica a imaginar Mas quem partiu Para bem longe Quer voltar Lá tem pra todos Uma ciranda Pra se brincar Tem gente nossa Simples da roça Pra nos contar Que tambaú É paraíso Sempre será Tem a beleza Da natureza Pra desfrutar Tambaú Meu tambaú Chora a saudade Chora a pior O mar azul Tem mil estrelas Iluminando Teu corpo nu Tem os poetas Portas abertas A esperar Que os ceresteiros E vatin sociais E vio leis E violeiros Cantem ao luar E violeiros Chora a saudade, chora a viola, ai céu azul Quem nunca viu, fica a imaginar Mas quem parte, para bem longe, quer voltar Quem nunca viu, fica a imaginar Me faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Que eu dou, dou tudo de mim, chegue mais perto e me faz um chameu Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor Que eu dou, dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moço Ei moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Que eu dou, dou tudo de mim Chegue mais perto e me faz um chameu Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, faz amor Que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim Que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim Que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Amantes, amores, paixões Amantes, amores, paixões Há anos, amores, paixões Há anos me olho no espelho Me pergunto em segredo Será que a estrada Amantes, amantes, amantes Amantes, amores, paixões Amantes, amantes, amantes Amantes, amantes, amantes Amantes, 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 amantes Amantes, amantes, amantes Amantes, amantes, amantes Amantes, amantes Vem pra cá Quero sentir você comigo Vem pra cá Você precisa e eu preciso Vem pra mim Me abraça, me faz um carinho Toque em mim Tô me sentindo tão sozinha Olhe bem Bem lá no fundo dos meus olhos Tente achar A porta da minha vontade Você tem A chave e não há segredo Coração Chega pra cá, não tenha medo Quero outra vez Viver esta paixão Nunca Quero este prazer Gostoso de sentir Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Faça o que quiser Escuta Tua indiferença O meu coração Machuca Olhe bem Olhe bem Bem lá no fundo dos meus olhos Tente achar A porta da minha vontade Você tem Você tem A chave e não há segredo Coração Chega pra cá Chega pra cá Diga alguma coisa Diga alguma coisa Peça o que quiser Escuta Tua indiferença Tua indiferença O meu coração Machuca Quero outra vez Quero outra vez Viver esta paixão Nunca Quero este prazer Gostoso de sentir Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Peça o que quiser Escuta Tua indiferença Tua indiferença O meu coração Machuca Eu quero esta chave Que está dentro de você Preciso abrir a porta Do teu eu Talvez um pouco audacioso O meu jeito de ser Estou aqui Pra ensinar a libertar você Você está preso No consciente Inconsciente Saiba Que o poder Da mente Atravessa Os maris A liberdade É uma prisão Com a chave por dentro Abra Que você verá Que o mundo É belo Imagine o mais lindo Castelo E dentro dele Se faça O meu rei Abra Que você verá Que o mundo É belo Imagine o mais lindo Castelo E dentro dele Se faça O meu rei Eu quero esta chave Que está dentro de você Preciso abrir a porta Do teu eu Talvez um pouco audacioso O meu jeito de ser Estou aqui Pra ensinar A libertar você Você está preso No consciente Inconsciente Saiba Que o poder Da mente Atravessa Os maris A liberdade É uma prisão Com a chave Por dentro Abra Abra Que você verá Que o mundo É belo Imagine o mais lindo Castelo E dentro dele Se faça O meu rei Abra Que você verá Que o mundo É belo Imagine o mais lindo Castelo E dentro dele Se faça O meu rei Que você verá Cheguei à conclusão de todo o coração Pra nós não tem mais jeito Você brincou demais, estou querendo é mais Tirar a dor do peito Confesso que te amei, por Deus como eu te amei Te dei a minha vida Você não quis assim, e judiou de mim Passando da medida Eu sei que na verdade, um pouco de saudade Eu levo porta fora Caiu a gota d'água, mas eu não levo mágoas Adeus, eu vou embora Foi bom, foi bom demais Enquanto durou Pois entre nós tudo acabou Não adianta você vir me procurar Mudei E desta vez Mudei pra valer Pois te confesso Que não vou me arrepender Sei que outro alguém Vai ocupar o teu lugar Confesso que te amei Por Deus como eu te amei Te dei a minha vida Você não quis assim E judiou de mim Passando da medida Eu sei que na verdade Um pouco de saudade Eu levo porta fora Caiu a gota d'água Mas eu não levo mágoas Adeus, eu vou embora Foi bom Foi bom, foi bom demais Enquanto durou Pois entre nós tudo acabou Não adianta você vir me procurar Mudei E desta vez Mudei pra valer Pois te confesso Que não vou me arrepender Sei que outro alguém Vai ocupar o teu lugar Eu me abri Eu me abri Fui eu quem te deixou Fui eu quem te deixou Entrar Eu te amei Porque eu desejei Te amar Te peguei No chão No chão E coloquei no céu Meu amor Meu amor Fez de você Fez de você Uma estrela Te falei Das coisas Das coisas O amor O amor O amor Machuca Machuca O peito De quem Cala Eu sonhei Fez muito bem Vem pra mim Pra mim sonhar Sonho meu É hora de acordar Você tem falado Você tem falado Que o amor Morreu Morreu Que tem pena De mim Que foi tudo ilusão Mas tem um detalhe Que você esqueceu Quando eu quiser Eu te busco no céu E te ponho no chão Te falei Te falei Das coisas Que quem ama Fala O amor Machuca O peito De quem Cala Eu sonhei Fez muito bem Pra mim sonhar Sonho meu É hora De acordar Você tem falado Que o amor Morreu Ai Que tem pena De mim Que foi tudo ilusão Mas tem um detalhe Que você esqueceu Quando eu quiser Eu te busco no céu E te ponho no chão Todas veias Quechen Vi O sol No segundo andar, meu apartamento A sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida já não existia Veio o desespero Saí como louca Correndo pra rua Estava semi-nua E abracei você Implorando ajuda Me desculpe, amigo Tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor? Já se apaixonou? Por alguém um dia Você vai me entender Ao saber o porquê Da minha loucura Assim semi-nua No meio da rua Meu amigo, pai Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Não passo Dos meus pés Meu amigo, pai De amores brinquei De amores brinquei Hoje estou sentindo o abismo Não passo Dos meus pés De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Não passo Dos meus pés Hoje estou sentindo o abismo iox pork Minha pele Minha chat Planté Minha 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 Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Por que gosta de mim Eu gosto tua cabecinha no meu ombro e chora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora Se ela vai embora Porque gosta de mim E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua cima Tudo da control da minha body E conta logo tua cua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua casa E conta logo tua cろ Na escuridão da sombra Numa noite de luar Procurando a sua sorte O cavaleiro a galopar A procura de um sonho Seu destino é o coração Que se perde num caminho Na poeira do sertão Por onde vai? A cada olhar há um segredo E da vida não tem medo Pois viver é uma ilusão Vai procurar E encontrar felicidade Na fronteira da saudade A companheira é a solidão Vai desvendar Tantos mistérios Porque o mundo é tão feroz Vai descobrir toda a verdade Que segue a trilha dos heróis E faz o bem E faz o bem seguindo sempre a sua estrada Quando o rio faz a curva Tudo pode acontecer Porque a vida pode ser uma cilada Sem amor Sem amor ninguém é nada Vou correndo pra você Música A procura de um sonho Seu destino é o coração Que se perde num caminho Na poeira do sertão Por onde vai? Por onde vai? A cada olhar há um segredo E da vida não tem medo Pois viver é uma ilusão Pois viver é uma ilusão Vai procurar Tantos mistérios Porque o mundo é tão feroz Vai descobrir toda a verdade E segue a trilha dos heróis E faz o bem seguindo sempre a sua estrada Quando o rio faz a curva Tudo pode acontecer Porque a vida pode ser uma cilada Sem amor ninguém é nada Vou correndo pra você Ai, pra você